É meu povo, fala rapaziada, não vou nem perguntar se tá tudo certo com vocês, porque eu sei que não tá, né? Se não tá certo comigo, naturalmente, não vai estar certo com vocês, todos muito frustrados depois do jogo do Atlético contra a Chapecoense, que prometia ser uma oportunidade de recuperação da derrota contra o Bahia em casa, né? Um jogo assim que muita gente já tinha expectativa da vitória contra a Chape. A expectativa ainda era a maior lanterna do campeonato, um time que faz uma das piores campanhas da história do Brasileirão de pontos corridos. E, novamente, a vitória não veio. É até difícil lembrar que o jogo foi empate, na real, porque o gostinho é muito de derrota. Se a gente falar em desempenho, eu acho que eu saí mais tranquilo do confronto contra o Bahia, que a gente perdeu, do que do confronto contra a Chapecoense, que a gente acabou empatando, na real, achou um gol ali no momento final da partida já. E eu separei um texto da internet pra ler pra vocês, que não tem muito a ver sobre o Atlético diretamente, mas vocês vão entender, em breve, o que eu tô querendo dizer. Você já esteve tão focado em algo que não percebeu o tempo passar ou teve a sensação do tempo ter ampliado? Sentiu que estava performando no seu melhor e, ao mesmo tempo, se sentindo muito bem? Todas as decisões estavam claras e você estava no momento presente? Sentiu um estado de êxtase quase indescritível? Se você já experimentou essas situações, então provavelmente você vivenciou o estado de flow ou o estado de fluxo. Flow é um termo que vem do inglês fluir e que pode ser traduzido como estado de fluxo ou experiência de fluxo. O conceito de flow foi desenvolvido na década de 70 pelo psicólogo Mihaly, pô, um nome aqui que não dá pra falar, PhD e professor na Universidade de Chicago pra designar as experiências ótimas de fluxo na consciência. Esse psicólogo define flow como estado mental onde o corpo e a mente fluem em perfeita harmonia. É considerado um estado de excelência, caracterizado por alta motivação, alta concentração, alta energia, alto desempenho e, por isso, também chamado de experiência máxima ou experiência ótima. As experiências de flow geralmente são lembradas como os momentos mais felizes da vida da pessoa, os momentos onde ela se sentiu no seu melhor. No estado de flow, geralmente as pessoas estão fazendo aquilo que mais gostam de fazer. As pessoas podem atingir esse estado dançando, cantando, correndo, praticando esportes, desenhando, pintando, enfim. Por que eu trouxe esse texto aqui pra gente trocar uma ideia? Porque eu acho que, no final das contas, eu acho que esse texto responde muita coisa. Ele responde muito, 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 principalmente pras pessoas que se perguntam em relação ao que acontece com um atlético que oscila tanto. O que acontece com um atlético que tem uma performance ótima nas Copas e não consegue repetir essa performance no Campeonato Brasileiro? O que acontece com um atlético que faz um jogo de um nível muito bom contra a Grêmio, faz um jogo muito dominante contra o Atlético Aniense e mostra fraqueza contra a Bahia e contra a equipe da Chapicoense? Eu acho que o atlético depende muito do seu estado de flow. O atlético depende muito da sua experiência máxima, da sua melhor experiência pra dar uma resposta, pra ter um retorno, sabe? E o jogo, um dos jogos, assim, do Campeonato Brasileiro, que menos exige, menos tem ali atributos pro jogador querer jogar, é o confronto contra a Chapecoense, sabe? Contra o Bahia também, muito se esperava que o atlético chegasse ao gol adversário da maneira que quisesse, na hora que quisesse. Então, é um atlético que precisa estar muito concentrado, precisa estar desempenhando um futebol 110%, 115% pra ser muito competitivo. Ou, pelo menos, um 100% ali pra dar uma resposta nesse Campeonato Brasileiro, que é, sim, muito equilibrado. Sabe? A gente não tá falando de uma Chapecoense que só tirou pontos do Atlético. A gente tá falando de uma Chapecoense que ganhou do nosso concorrente na final da Sul-Americana, o Bragantino, falando de uma Chapecoense que empatou com o Atlético Mineiro, que empatou com o São Paulo, sabe? Então, é uma Chapecoense também que, mesmo num momento ali de uma iminente morte, de um iminente rebaixamento, a gente vê que ainda tenta resistir de alguma maneira. E tudo que a gente viu na Arena Condá foi uma Chapecoense querendo resistir, querendo mostrar qualquer grau de competitividade, o que não mostrou em grande parte da competição, é a gente ver um Atlético fora do seu estado de flow. Um estado de flow que a gente imagina ver nos confrontos contra o Flamengo, num estado de flow que a gente imagina ver no confronto em Montevideo contra a equipe do Bragantino, mas parece que os jogadores não acham que um jogo contra a Chapecoense merece tamanha atenção. E eu até entendo, cara. Um dos grandes desafios que eu tenho aqui comentando o futebol, trazendo o debate do futebol pra vocês, já também tá na cabeça de quem tá lá do outro lado, de quem tá sendo avaliado. Uma coisa é você jogar um jogo X, outra coisa é você jogar um jogo Y. Não dá pra equiparar. A questão é, e é uma discrepância muito grande. Ninguém quer que seja do mesmo nível, mas tá uma discrepância muito grande. Tá ficando feio a maneira que o Atlético vem disputando o Campeonato Brasileiro. Feio desse grupo com o próprio torcedor, que era pra ser um grupo muito mais prestigiado, se tivesse feito um pouquinho mais, sabe? Se tivesse feito um pouquinho. Se não tivesse tomado o gol da Chapecoense no último minuto. Se não tivesse tomado o gol do Ceará no último minuto. Se não tivesse perdido pro Bahia em casa. Eu não tô pedindo pra ter ganhado do Atlético Mineiro, do Flamengo, nem do Palmeiras. Eu tô pedindo um nível de concorrência contra os piores times da competição. E esse nível de competitividade, de concorrência mesmo, não existiu. Sabe? Então hoje eu vejo a torcida do Atlético na véspera de jogos importantíssimos desanimada. Vejo a torcida do Atlético, que devia estar super empolgada, se perguntando o que o Atlético vai fazer no confronto direto contra o Flamengo. O que o Atlético vai fazer numa final de campeonato continental. Porque esse nível de atuação que o Atlético teve nos últimos dois jogos é um nível que de verdade, assim, desanima qualquer um. Desanima até o mais confiante. Eu sempre apoiei muito esse grupo, eu acredito muito nesse grupo. Mas eu saí do jogo contra a Chapecoense extremamente revoltado, extremamente chateado. Contra o Bahia, a gente até cria alguma coisa. Contra a Chape, óbvio, a gente poderia ter ganho o jogo se o Terence, pelo menos, tivesse aproveitado aquelas oportunidades ali. Depois da boa intervenção ali do Abner, rolando e falando, faz, meu filho. Mas não foi o que aconteceu. Então, mais uma vez, o sentimento é de frustração. Mais uma vez, a gente vai pra próxima rodada, um confronto contra o Fluminense, um confronto maior, com a esperança que esse grupo queira desempenhar um jogo melhor. No final das contas, tudo que a gente falou na saída do Antônio reverbera agora. E eu nem citei nada do Valentim ainda, sabe? Mas é um grupo mimado. É um grupo que joga quando quer, sabe? É um grupo extremamente dedicado, é um grupo que sabe muito bem seu objetivo. Mas é um grupo mimado. E a expectativa é, vai querer jogar no próximo jogo? Não tem como dar uma resposta pra vocês. Então, é um grande ponto de interrogação, sabe? Agora, falando um pouquinho mais sobre a partida em si. Começar falando dos jogadores de campo, depois a gente fala do Alberto, né? Dos jogadores, assim, quem eu posso elogiar? Acho que o Santos, até mesmo pela fragilidade defensiva que o Atlético mostrou, obrigou o Santos a trabalhar, obrigou o Santos a fazer as defesas que acabou fazendo. Então, o Santasco ali, acho que merece uma moral, acho que merece uma atenção especial. Cada vez mais dentro da temporada do Atlético, esse sim, no momento decisivo. Vou ressaltar o Zé Ivaldo. Gostei da partida do Zé, tanto destruindo quanto construindo. Saiu por causa do amarelo, mas a gente viu que se tivesse permanecido, talvez pudesse ajudar a gente de outra maneira. Então, o Zé, cada vez mais, dentro de uma hierarquia dos zagueiros do Atlético, cada vez maior. Gostei do jogo do Abner. Achei o Abner participativo na primeira etapa. Achei o Abner construindo algumas boas oportunidades, como a bola na trave do Teran. Achei o Abner competitivo. Não vi um Abner numa rotação tão abaixo. Dos jogadores de frente, cara, acho que fica desse trio aí mesmo, cara. De verdade, não sei se eu tô esquecendo de alguém. Acho que a gente teve muitas partidas, nota 5, partidas realmente. O famoso não fede nem cheira, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Cittadini, Marcinho, Pornicão, Teran. Mas eu achei que dois jogadores foram mal, assim. Infelizmente, foram mal. Jogadores que vinham até performando num nível legal, assim. O Kaiser, que ofereceu pouco apoio ao time do Atlético, ficou muito isolado. E o Renato, eu acho que já deveria ter aprendido isso. Nesses confrontos mais físicos, com zagueiros mais físicos, o Renato costuma se dar mal. Então, esperava uma maturidade maior na hora de enfrentar um Joilson, na hora de enfrentar um Inácio, sabe? Então, ele saindo, ele buscando mais jogo. Falando de movimentação, assim, acho que Teran e Inicão tentaram se movimentar bastante pra procurar espaço, só que o espaço realmente tava complicado. Vi um Teran muito mais afim de jogo do que no confronto com o Bahia, que eu acabei dando umas porradinhas nele. Mas é um Teran, assim, que tá se incomodando com o que tá acontecendo. Então, ele vai, busca, tenta criar, tenta chutar, tenta enfiar uma bola. Mas as coisas realmente não aconteceram pelo nível de consistência defensiva. Tanto do Bahia, num primeiro momento, né? Quanto ontem contra o Chapecoense. E dos jogadores que entraram, acho que aí, talvez a gente tenha mais elogios a fazer, assim. Achei um Bissoli tentando participar mais que o Kaiser em poucos minutos. Não gostei muito da entrada do Pedro Rocha. Achei pouco influente a partir do momento que atuou. Existe uma expectativa muito grande pra se ver o Pedro Rocha titular. Mas eu não acho que ele faça por onde ser titular, sabe? E a dupla que acabou participando do gol. Espero não estar esquecendo de ninguém. Mas a dupla que acabou... O Pedrinho entrou bem novamente. Já ia esquecendo o Pedrinho. O Pedrinho entrou tentando gerar jogo ali pelo aquele lado. Acho que em algum momento vai acabar virando o Xodó. Quero muito ver Pedrinho e Águila juntos. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas Kelvin, que errou bastante, mas tentou bastante. Fez boas jogadas. Mesmo com toda a resistência que eu tenho de elogiar o Kelvin. Eu tenho uma certa implicância com o Kelvin que eu preciso tirar isso do meu peito urgentemente. Mas acho que foi bem. Acho que foi melhor que o Marcinho mais uma vez. Então o Kelvin acho que já começa a criar na cabeça do torcedor um cenário de concorrência ampla. E vamos ver como o Alberto, que é especialista da posição, ele vai conduzir esse momento de concorrência. E o Christian entrou. Eu já vinha falando do Christian desde o primeiro momento. Acho que se um Christian se encaixar, conseguir ter uma noção defensiva maior nesse esquema, naturalmente ele vira titular. Porque é o cara com a bola, com ações ofensivas mais claro das possibilidades de volante. Eu acho que eu ainda não repercuti tão bem a atuação do Richard. Achei o Richard muito abaixo. Acho que o Richard é um dos que principalmente precisa estar no seu estado de flow para render. Precisa estar no seu máximo. Sabe? É um jogador que depende muito desse ímpeto físico, desse ímpeto de intensidade. E num jogo de menor intensidade ele entrega muito pouco. Falha no momento do gol, infelizmente. Sabe? Então, só para dar uma pincelada nessa atuação do Richard. E falando um pouquinho sobre o Alberto, cara. Eu acho que muitas críticas são injustas. Não que eu ache que o Alberto tem que ficar. Não que eu ache que o Alberto seja um grande técnico. Mas eu acho que também a maior responsabilidade dessa situação parte pelo comportamento do elenco em relação à competição que não é de agora. Com o Antônio foi a mesma coisa. Com o Lázaro, eu não sei por que as coisas foram diferentes. Mas com o Alberto, esse descomprometimento com o Campeonato Brasileiro, ele volta a ficar muito presente. Volta a ficar muito claro. Então, no final das contas, acho que o Alberto vem substituindo bem. Acho que ele vem fazendo óbvio ali. Nada que o torcedor possa reclamar. Eu acho que a atuação do Terence, mais uma vez, dá motivos ao Alberto ter tirado o Terence contra o Bahia. E acho que é um trabalho muito novo. Um trabalho no meio de temporada para a gente avaliar se é ruim, se é péssimo. Então, repito, não acho o Alberto o melhor técnico do mundo e não estou defendendo. A questão é, também não acho ele o causador do problema. A gente precisa apontar o problema certo para começar a repercutir de maneira melhor como resolver o problema. E o Tá Ligado de hoje vai ser sobre a resolução do problema. O que fazer com o Campeonato Brasileiro? Eu vou dar minha opinião para vocês já já. Tá ligado? Uma da tarde, dez e meia, tem live. Convido todos a participarem. Não é porque o Atlético está tropeçando que vai deixar de ter conteúdo aqui. Valeu, valeu!